Música 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 E a solidão Seu amor É o que você é o meu amor E o que você é o seu amor E a nossa exceção Confesso Mas não vai parar Talvez Então você é pouco Como se ela Se você é o meu amor Apesar o mal Você não está pra lá Você não está pra lá Eu quero te ver Cada um Que você é o meu amor Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Cada um Que você é o meu amor Eu quero te ver Eu quero te ver Como se ela E eu vou te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Legenda por Sônia Ruberti